Agora a gente volta lá para a redação para conversar com a Keisiane Seabra. Quero saber o que ela traz para a gente de informação agora. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Wilken. Olha, essa notícia vai impactar você, viu? Que eu estou sabendo que você tem milhões aí na cota, milhões em investimentos, né? Um dos milionários aí do Brasil, né, Wilken? Olha só, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, ele assinou ontem uma medida provisória que visa cobrar de 15% a 20% sobre fundos exclusivos. Conhecido também por fundo dos super ricos, que são investidores, que têm milhões em carteiras de investimentos. O que muda? Apesar de os fundos exclusivos pagarem imposto de renda, eles acontecem apenas somente no momento do resgate. E essa mudança, ela prevê que a medida provisória, a ideia é que esses fundos exclusivos sejam tributados no mesmo modelo que a maioria das carteiras abertas existentes no mercado, que seria uma cobrança semestral. Então, ao invés de ser só no resgate, vai ser semestralmente essa cobrança. O que o governo quer com essa medida? Ele quer arrecadar 24 bilhões entre 2023 e 2026. Mas essa medida ainda vai passar por muitas discussões aí no Congresso Nacional e com certeza vão ter várias discussões a respeito disso. Inclusive, o SIN de Fisco, ele divulgou dados que apontam que os ricos, eles pagam menos impostos do que os de médio e baixa renda, né? Por exemplo, o contribuinte com ganho acima de 160 salários mínimos, eles pagaram a líquida efetiva de 5,5% do imposto de renda. E professores do ensino fundamental, enfermeiros ou assistentes sociais pagam bem mais que isso. Por isso que o governo federal está mostrando e apontando discussões para que os ricos possam pagar mais impostos. Então, vai impactar seu bolso aí, viu, Wilker? Vai não, Kersian. Olha, eu só tenho nem perigo, viu? Porque eu estou vendo aqui que os investidores qualificados, como você disse, são aqueles que têm pelo menos 1 milhão alocados em aplicações financeiras. Não vai atingir tanta gente assim. É verdade. Cerca de 2.500 brasileiros. 2.500 brasileiros que têm recursos nesses fundos, né? Então, mesmo quem tem mais de 1 milhão de reais em conta ali, em patrimônio, não vai ser impactado por essa medida. É apenas as pessoas que têm. A população não, na verdade, né? Mas as contas do governo vão impactar. Inclusive, é para isso, né? Para ter mais fundos aí. A arrecadação. Para a arrecadação do governo. Está explicado, então. Kersian, obrigado pela participação. Obrigada a você. Até a próxima. Tchau, tchau.